É, e depende muito do que você quer, né? Porque a CIMPAR também não costuma pagar dividendos, né? Nenhuma delas paga dividendos. PetroRio não paga dividendos, Movida não paga dividendos, Vamos não paga dividendos. Por que você não gosta de empresas que pagam dividendos? Isso daí é um corte bom, hein, Bruce? Porque as cotações não seguem os resultados a longo prazo? Isso. Se as cotações seguem os resultados, você tem que comprar as empresas que têm o maior crescimento de resultados. Porque você quer o maior crescimento de cotações, certo? Você compra a ação que sobe. Você quer uma ação que sobe, se a ação segue o resultado, você quer um resultado que mais sobe, certo? Certo. O resultado que mais sobe é de uma empresa que investe mais, certo? Certo. Se a empresa que investe mais é a empresa que não paga dividendos, certo? Então se você quer uma empresa que paga dividendos, por definição você está comprando uma empresa que não é aquela que mais cresce. Pode ser, tem muita empresa que paga dividendos e cresce, sim, faz sentido. Mas focar na empresa que paga dividendos é basicamente focar em empresa que cresce menos. Porque ao invés dela investir para crescer, ela está pagando dividendos. O que a Petrobras está fazendo. Que a Glaze saiu no Twitter metendo o pau no dividendo de Petrobras. Por quê? Porque a Petrobras não tem onde investir. O petróleo subiu, o dólar subiu, a Petrobras ganhou um monte de dinheiro. Eles não investem para crescer tanto assim, porque a produção deles fica bem estável com o tempo. Eles investem, é pouco, não precisa, sobra dinheiro. Sobrou dinheiro. Falaram, cara, vamos pagar dividendos. Na verdade o governo pediu os dividendos para gastar nas eleições, né? Mas papo por outra hora. E aí eles pagaram um dividendo bilionário enorme. Mas por quê? Porque eles não estão investindo. Por quê? Porque eles não têm onde investir. Ou eles até podem ter, né? Mas não tem nesse momento. A PetroRio, que faz a mesma coisa que a Petrobras, né? Tira a petróleo do fundo do mar. Não paga dividendos. Por quê? Porque todo o dinheiro que ela gera com a produção e venda de petróleo, ela usa para comprar novos campos e crescer mais. Então quem sobe mais a longo prazo? É óbvio que é a empresa que investe mais e cresce mais. Então por isso você não gosta? Por isso você não gosta de empresa de dividendos. Assim, na verdade, ela pode pagar ou pode não pagar. Para mim, não é. Aqui, dividendos não é uma forma de analisar para mim, entendeu? Sim. Porque dividendos você está olhando o final. Eu olho antes, né? Eu olho o lucro. Só paga dividendos quem tem lucro. Então assim, para o cara mais leigo, eu acho que é legal olhar dividendos porque é uma forma de você evitar os grandes problemas. As grandes picas, as grandes nabas. Você fala, cara, você comprou uma empresa que paga dividendo gordo, é uma empresa que é bem lucrativa, é uma empresa que é sólida, entendeu? Tipo, tem muita coisa. Faz sentido a análise via dividendo. Mas assim, eu olho antes, né? Eu olho o crescimento de lucro. E aí, se a empresa quer, com o lucro que ela tem, se ela quer investir ou se ela quer pagar dividendos, assim, eu prefiro que ela invista. Se ela não acha um lugar para ela investir, se ela não tem um plano de investimento para aquele dinheiro, paga dividendos, não tem problema nenhum. Mas eu prefiro a empresa que cresce mais a longo prazo, que é a empresa que investe mais, que é a empresa que paga menos dividendos.